A cerimônia de cremação do corpo do baixista Bira ocorreu na noite deste domingo, 22, no crematório da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. O músico morreu na manhã deste domingo, 22, no Hospital Sancta Maggiore, na Mouca, zona leste da cidade, onde estava internado desde sexta, 20, após sofrer um AVC. Natural de Salvador, o Bira Jara Penacho dos Reis ficou conhecido como Bira do Jô. O corpo foi velado até as 22 horas deste domingo, 22, na funerária Morumbi, na zona sul de São Paulo. O baiano era um dos integrantes do sexteto, banda formada por Tomati, Guitarra Elétrica, Osmar Baruti, Piano, Chiquinho Oliveira, Trompete, Derico, Saxofone, e Miltinho, Bateria. Jô e os músicos falaram neste domingo sobre a morte de Bira. Olha, o que falar do Bira? Dos músicos, era a pessoa mais marcante devido a sua gargalhada absolutamente contagiante. Por trás dessa gargalhada havia um ser humano muito especial. Ele era uma pessoa delicada, muito amada e muito amante. Amava as pessoas. É difícil, nessas horas, falar alguma coisa. Era querido pelos colegas, por todo mundo na produção, contou Jô. O grupo acompanhou o apresentador Jô Soares nos programas Jô Soares 11 e meia, no SBT, e programa do Jô, da TV Globo. Bira ganhou popularidade no talk show por sua risada forte e alta. Amigos e famosos lamentaram a morte do artista nas redes sociais. No Twitter, o apresentador Serginho Groisman disse que Bira era um ótimo amigo e que amava a música e o Corinthians. Gargalhada mais contagiante da televisão grande Bira, postou o ator Marcelo Adnet. Sua risada inconfundível era uma marca do programa, disse Nando Reis sobre o baixista.